Como dizem, o peso da caneta é bem menor que o peso da enxada. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Salve, salve, rapaziada. Vou começar mandando um salve aí. O canal que eu conheci. Top. O Michele da Hornet. Michele com dois L's. Lá do Recife. Top a motoca dela. Canal show de bola também. Se quiser conhecer, dá uma conferida lá. Michele da Hornet. Caraca, ela tá fazendo uma tatuagem da Hornet nas costas, galera. O primeiro vídeo que eu vi dela, a parte 1 do vídeo. Ainda não colocou a parte 2, pelo menos até a hora que eu tinha visto. Ela não tinha colocado a parte 2 do vídeo ainda. Mas, caraca, vai ficar top a tatu. Dá uma conferida. E no canal dela lá, se vocês curtirem uma Hornet que berra muito. Aquele é o canal. Berra mais que a viúva negra do senhor New Life, hein, senhor New Life. A menina da ninjinha. A gente tinha parado de falar dela no grupo, hein. Tá indo no sentido contrário. Ninguém conseguiu ainda encontrar essa menina. É isso. Ele deu um cortezinho de giro ali, tinha uma molecadinha na escada do shopping ali. Salve, salve, molecadinha. Caminho certo. Todo mundo com uniformezinho da escola. É isso aí. Como dizem, o peso da caneta é bem menor que o peso da enxada. É fato, galera. Amanda. Daqui a pouco ela comenta no Whatsapp que alguém passou cortando o giro. Foi eu, Amanda. Amanda. Amanda da ninjinha pra ela ficar brava. Ela não gosta que chama dela de ninjinha. Tchau. 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 Mais um radarzinho e cheio de cinquenta Grande Já sei o que eu vou fazer Um retorninho aqui É isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo Fui